TIEMPO DE JUEGO TIEMPO DE JUEGO TIEMPO DE JUEGO El mejor deporte con el mejor equipo en COPE Ay, Dios mío, Rona O que é isso? 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 Olha, primeiro é um best-seller em Portugal e no mundo inteiro. Trata-se de um livro para pré-adolescentes que faz um sucesso enorme. Para tu teres uma noção, em Portugal já se venderam quase... O que é isso? O que é isso? Ou estar filmada por um diretor como... Johnny Godard ou Robert Bresson? O que é isso? Ou estar filmada por um diretor como... Yannick Godard ou Robert Bresson? Porque, por exemplo, as obras maestras em que se inspira o tipo Largo Díaca, balão discos de Tênis Devis, que ganou a espigadeira do Maia Ole, é uma película que han visto sete pessoas, então sim, em um cinema você põe uma película para que vayam dois. Largo Díaca, balão discos de Tênis. Largo Díaca, balão discos de Tênis. Largo Díaca, balão discos de Tênis. Uma grande parte do norte de Itália foi apresentada ante o Conselho de Cinturinacos. A obra de Víctor Hugo representa o培ito. A bola para Karim, Karim vem, abre para 100, 100, centra 100, havia fora o jogo de Querida, clara que o jogo de linha não pitou, recupera o Málaga para o Eliseu, dizia também Guti, aposta por Esiena, aposta por Arbeloa, Arbeloa, pierna cambiada, o de Nacho... E aí A Cécuta, onde alguns O pediu por superstição Dê-me um que termine em 58 Porque é a fecha de nascimento nosso É que esse número, o água por diante E o limão por diante Porque esses números são famosos aqui Se me suena, de verdade Porque tem pedido o limão E tem pedido o 58 Tempranero o gordo, mas bastante mais remolão Ha sido o segundo premio Que não há somado A Cécuta, onde você quer? A Cécuta, onde você quer? No, you can't fight it No, you can't fight it No matter what you do A Cécuta, onde você quer? A Coul Idiota, onde você quer? Mas um só de investimento O carro de trabalho nozenia Se quer ethnicismo no seemy Que incrível quemeras inspired Os socios da Peña e Chilindron de Aranda de Duero Juega 100, 100 para Di Maria Di Maria que cambia a orientação do jogo Há o capitão, aí aparece Este segundo premio, o 42.260 Em total, 225.000.000 Trabajador de Michelin De Santa María de Aranda Reúne a muitos de os que lhes caiu esta boa suma de dinheiro E os que também se alegran da sorte de seus vizinhos Alegría Karim que quer armar Karim Benzema, ao final recupera o Málaga O hace promedio de Sergio Sánchez Al suelo Sergio Sánchez Álvaro Espera o momento que vem Sabenoso, o pode pegar Sabenoso, Sabenoso Reino de futbolistas del Málaga Que intenta buscar la contra Aqui vienem os dois patitos Que calidad tiene Isco Que toque, toque Isco Before I go in Can't remember when I last saw you laugh If this world makes you crazy You take it all you can You call me up Because you know I'll be there And I'll see your true colors I see your true colors That's why I let you Let me show your true colors True colors True colors are shining through I see your true colors And that's why I love you So don't be afraid To better show your true colors True colors are beautiful Like a rainbow Like a rainbow Até amanhã vais poder ver a grande estrela da lutaria do Natal E divertir-te com toda a família junto à Torre de Belém em Lisboa E tenho uma boa notícia para ti É que a entrada é livre Não se paga nada Daqui a pouco A Ana Clássica vai contar-nos tudo I need a dollar A dollar A dollar A dollar That's what I need Yeah, yeah Well I A dollar A dollar A dollar A dollar That's what I need And if I share with you my story Would you share your dollar with me And if I share with you my story And if I share with you my story Well let me tell you something I'm not sure Sendo mediocre Enhorabuena mi Barça Y Moe que prepare sus maletas O que é o que é o que é? E o Cristiano, que, por certo, melhorou muito as faltas no último mês, porque agora eu sei que eu acho que ele cogeu a distância e pelo menos já... Entra o palco, Cristiano! E o Cristiano, que, por certo, que me chamais, soma e soma... Suerte, com o gol. Elvilo. Por quê? Soma, na minha noite, soma e soma... Os catalães marcaram os diferentes tempos da programação, sempre com a participação da comunidade e as mais profundas tradições de Guimarães. Mas, o que é importante, quando chegamos à beira do cabal do Fredão Vals, temos de ter um sinal, temos de ter um sinal que nos permita parar imediatamente. Portanto, agora, vamos ali no campo. Mais... Como é? Está bem. Manolo? Manolo? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o à noite ao vivo na Casa da Música, às 10h, na sala Sul Dia, a apresentação do álbum Inventos de Custódio Castelo. Espero à noite, quem não esquece, eu peço à noite, um sinal de contigo, quem não esquece. Deixe-me rir! A porta! Apenas 10 euros. ACP, claro que se associa, com vida aqui em casa por 10 euros. Quem não é? Visite acp.pt, o ligue 707, 59, 5010. M80, Rádio, Rádio, Porto, Rádio, 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 Rádio. Chama-se Ventos, é um dos temas do álbum Inventos do guitarrista Custódio Castelo, hoje ao vivo. 10 de noite, na Casa da Música, na cidade do Porto. Música, na casa da 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 Música.